Tempo de Sol, por Padre António Marcelino Espalhados pelos cinco continentes, os salesianos continuam a obra de Dom Bosco, oferecendo a milhares de jovens uma formação sólida e integral. Uma oferta rica e diversificada contempla, além das competências académicas, o teatro, a música, a dança, a catequese, o desporto e tantas outras atividades que deixam marcas naqueles que frequentam os nossos ambientes. Antigos alunos, médicos, professores, engenheiros e arquitetos, sacerdotes e freiras, pais e mães de família dão testemunho dos momentos que viveram na escola. Transmitiram-me valores educativos e cristãos que hoje transmito aos meus filhos. Os salesianos formaram-me para a vida. É uma verdadeira escola de campeões.